Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito legal. Ela se chama Um Tronco no Meio do Caminho. Quem escreveu essa história foi a Rosana Rios. Vamos lá? A onça foi beber água no rio e viu um tronco de árvore caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a onça. O tronco nem se mexeu. A onça se achava muito forte, entrou num vão e empurrou o tronco, mas ficou presa debaixo dele. Miou de zangada e rosnou de raiva. Não adiantou nada, porque troncos nem ligam para a onça zangada. A anta foi beber água. Viu um tronco com a onça embaixo, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a anta. O tronco nem se mexeu. A anta quis mostrar a onça que era mais forte que ela. Entrou no vão e empurrou a onça que empurrou o tronco. E a anta ficou presa junto com a onça, debaixo do tronco. A paca foi beber água e viu um tronco com a onça embaixo, com a anta junto, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a paca. O tronco nem se mexeu. A paca ficou irritada. Entrou no vão e empurrou a anta que empurrou a onça que empurrou o tronco. E a paca ficou espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. O tatu foi beber água e viu um tronco com a onça embaixo, com a anta junto, com a paca espremida ao lado, caída no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse o tatu. O tronco nem se mexeu. O tatu se meteu a salvar os outros. Entrou no vão e empurrou a paca que empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E o tatu ficou entalado com a paca, espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. A cutia foi beber água e viu um tronco, com a onça embaixo, com a anta junto, com a paca espremida ao lado, com o tatu entalado, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a cutia. O tronco nem se mexeu. A cutia era esperta, entrou no vão e empurrou o tatu, que empurrou a paca, que empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E a cutia ficou presa com o tatu, entalado com a paca, espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. O esquilo foi beber água e viu um tronco, com a onça embaixo, com a anta junto, com a paca espremida ao lado, com o tatu entalado, com a cutia presa, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse o esquilo. O tronco nem se mexeu. O esquilo pensou que podia ajudar, entrou no vão e empurrou a cutia, que empurrou o tatu, que empurrou a paca, que empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E o esquilo ficou enroscado no vão, com a cutia presa, com o tatu entalado, com a paca espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. Então, apareceu uma formiga e viu o tronco, com a onça embaixo, com a anta junto, com a paca espremida ao lado, com o tatu entalado, com a cutia presa, com o esquilo enroscado, caído no meio do caminho. A formiga não disse nada. Preparou o ferrão e deu uma ferroada no esquilo. O esquilo guinchou e arranhou a cutia. A cutia sacudiu o tatu. O tatu bateu com a cara na paca. A paca deu uma cabeçada na anta. A anta chutou a onça. A onça miou, rosnou e empurrou o tronco. O tronco se mexeu para um canto e a onça saltou fora. A anta ficou livre. A paca se desespremeu. O tatu desentalou. A cutia se desprendeu e o esquilo se desenroscou. Olha só a confusão. Viram como eu sou forte? Miou a onça. Salvei todo mundo. Os bichos todos trataram de sumir dali bem depressa. Só ficou a formiga. Afinal, ela era tão pequena que não tinha medo de garras ou dentes afiados e nem ligava para onças metidas. Deu uma risadinha e foi para o formigueiro. O tronco, ele continua até hoje no meio do caminho. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau!